MÚSICA 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 Foi o verdadeiro amor da minha vida. Matrinha, por favor, você não diga nada pra Laura. Nossa! Isso vai ser como se eu estivesse manchando a memória do pai dela. Ela não me perdoaria se soubesse que o meu pensamento e o meu coração sempre foram de um outro homem. É claro que eu não vou te perdoar. Laura! Eu quero saber quem é esse homem que sempre foi o dono do seu coração e do seu pensamento. Por que você não me diz nada? Por que você não consegue admitir que esteve durante todos esses anos apaixonada pelo doutor Anselmo? Laura, você está enganada, filha. Você está interpretando mal. Não, eu não estou interpretando mal. Eu ouvi muito bem você falando com a Martinha. Olha, eu vou te explicar tudo. Se eu estava... Você não tem que explicar! Você e o doutor Anselmo estão tendo caso há muito tempo, inclusive quando meu pai era vivo. Meu Deus, isso não é verdade! Como você pode querer que eu seja tão certinha se você se comporta como uma vagabunda? Pai, conheço Laura. Não fale assim com a sua mãe que ela não merece. Eu conheci isso e muito mais. Espere aí, filha. Deixa ela, Dona Berenice. Posso deixar minha filha pensando isso, Martinha? Ela está muito nervosa. Qualquer coisa que a senhora diga agora, ela não vai entender. Deixa ela se acalmar. Depois vocês conversam. Ai, meu Deus, o que que eu faço? O José Maria foi bem claro quando disse que não está interessado em vender a fazenda, Regina. Ele vai mudar de ideia. Eu também tenho que falar da minha ilha para São Paulo. Eu tenho que voltar imediatamente para cuidar do processo que estão movendo contra você, filha. Sim, e quando o senhor pretende ir? Amanhã mesmo. Também, mas me mantenha informada. Claro. Até que enfim eu descobri tudo, doutor Anselmo. O senhor querendo se passar por um homem de respeito, mas não passa de um cínico, um hipócrita. Laura! Laura, que maneira é essa de falar com o doutor Zão? O que aconteceu? Regina, tira esse homem daqui. Ele não pode continuar vivendo sob o mesmo teto que nós. Dá para você me explicar o que está acontecendo. Eu acabei de descobrir que esse homem é amante da minha mãe. O que? Ele nos enganou esse tempo todo. Ele e a minha mãe têm um caso há muito tempo, desde que se conheceram. Isso não é verdade. É uma calúnia. É uma calúnia idiota da qual não daria nenhuma importância se sua mãe não estivesse envolvida. Por favor, não a defenda. Mas como é que você pode falar assim da sua mãe? Ela sempre foi uma mulher exemplar. Eu mesma a ouvi quando a minha mãe disse para a Martinha que era apaixonada pelo senhor. Desde que meu pai era vivo. Regina, você tem que se livrar desse sujeito. Manda esse homem para fora daqui imediatamente. Não, Laura. A minha relação com o doutor Anselmo independe do que ele possa ter com a sua mãe. E isso é problema deles. Regina, como você pode? Laura, se você não quiser encontrar com o doutor Anselmo nesta casa, faça o que achar melhor. Mas ele fica. Eu preciso do doutor Anselmo. Realmente, eu não sei o que se passa com essa moça. Obrigado pelo seu apoio, Regina. Não me agradeço, doutor Anselmo. Se o que a Laura disse for verdade, o senhor nunca mais vai poder pôr os pés na minha casa. Obrigado, Brenda. A sua mãe te manda um beijo. E como eu sou muito obediente, eu vim te dar pessoalmente. Me solta! Me solta! Por que você é tão marisca comigo, hein? Não veja que eu só quero te fazer um carinho. Diz logo que você quer ir ao fora. Você quer mesmo saber o que eu quero? Com certeza você iria se divertir muito se fosse uma boa menina comigo. Eu poderia te dar muitos presentes. E você iria ser a mulher mais bem vestida de Santa Rita da Esperança. Se você continuar me atormentando, eu vou contar para minha mãe. Brenda, eu e a sua mãe nos damos muito bem. A única coisa que ela quer de mim é uma boa mensada. E você não vai contrariar a vontade dela. Isso não é verdade. Eu não acredito em nada do que você disse. Vem aqui. Vai ficar tudo em família única, hein? Olha... Tem um cantinho lá no pasto. Que a gente pode se divertir à vontade. Brenda, cadê você? Eu tô aqui, Monatinha. Vai fazer um charme. Que cara é esse? O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Tá bom. Então vai pra dentro. O CV não pode te fazer mal. Quando você me disse que essa casa tava caindo de velha, achei que você estivesse exagerando. Rapaz, tá impressionado. Sua mãe já viu isso aqui? Não, porque quando ela vira, ela vai desmaiar, né? Ela já sabe da situação. Rapaz, o papo tá muito bom, mas eu tenho que ir nessa porque ainda tenho que falar com a Fabiola. Ela te traz o cabreço, hein? E bem curto. Aliás, obrigado por você ter me salvado lá na venda. Eu não fosse você. Não foi nada. Tudo bem. Tudo bem, não. Se você fala pra Fabiola que a Laura era minha amiga, aí eu tava perdido ali mesmo. É, a Laura disse que essa namorada é muito ciumenta. Ciumenta. Ciumenta é apelido, rapaz. E a Laura é mesmo só sua amiga. Claro. Falei com ela uma ou duas vezes no máximo. Por quê? Gostou dela? Não. Eu te conheço. Não. O que é isso? Eu não sou como uns e outros que não podem ver um rabo de saia que já caem matando. Não. Mas deu pra ver que ela é uma mulher bem interessante. Tá vendo só? Isso porque você não viu a prima dela. Aquela sim é um mulherão. É. Essa eu conheço bem. É verdade. É verdade. É verdade. Você é vizinho dela. Agora, pena ela ser tão arrogante, né? Não deixa ninguém chegar perto. Agora, sortudo do cara que se casar com a Regina Vila Real. Além de faturar um mulherão, vai ser dono de metade de Santa Rita da Esperança. Mas você já tá fora da jogada. Hum? Por quê? Como por quê? Já tenho namorada. Você não pode se interessar por outra mulher. Não é bem assim, não. Não é porque eu estou de regime que não posso dar uma olhada no cardápio. O que é isso? Vacário, se você soubesse a saudade que eu sinto da minha filha... E ela nunca veio te visitar? A coitadinha deve estar cheia de serviço. É, pode ser. Dizem que a dona Regina é muito exigente. Você acha que a Brenda está feliz trabalhando naquela casa? Feliz ela está. Mas... Não por causa do trabalho. Como assim? Consuelo... Eu não quero te deixar preocupada. Mas eu vi o Ezequiel dando em cima da sua filha. Ele está paquerando uma menina descaradamente. Você tem certeza? Tem. Eu só estou te avisando porque... O Ezequiel é um macaco velho. Eu não gostaria que ele desce em cima da menina. Deus me livre. Sabe... O problema é que a sua filha é muito confiada. Pega por cima. Ela está sob a proteção da dona Regina. O que não quer dizer muita coisa. Pelo contrário. Não é bom ela ficar do lado da convívida. Macario, não me deixe mais preocupada. Olha... Se a Brenda fosse a minha filha... Eu dava um jeito de trazê-la para casa. Nem que fosse amarrada. Mas você insistiu para a Brenda trabalhar na casa grande. É que eu nunca pensei que a sua filha fosse tão ingênua. E quando ela foi para lá... A dona Regina não tinha chegado. Pronto, dona Martinha. Obrigada, Brenda. Quem mandou trocar o espelho? Eu mandei. Estava quebrado. Não podia ficar daquele jeito. Eu queria que ficasse quebrado. Com licença. Eu vou guardar o seu tempo. Está com medo de se olhar no espelho? Não quer ver no que se transformou? Que apesar de toda essa máscara de dureza... Você continua sendo uma mulher muito bonita. Isso me interessa? Pode ser. Mas os homens continuam te admirando. Isso também era uma interessa. E mesmo com esse gênio... Talvez um homem corajoso... Possa querer alguma coisa com você. Mas se você quiser... Quebre o espelho de novo. Quebre o espelho de novo. Quebre o espelho de novo. Um, vou cortar aquela luz espelha de novo. Quebre o espelho de novo. José Maria, por que que a gente não dá uma festa de boas-vindas pra ele e pra namorada? Não, Fabiola, eu não acho que seja uma boa ideia, não. Claro que é! É uma grande prova de amizade. Eu acho que não, Fabiola. Olha, assim, todo mundo que conhece José Maria desde pequeno vai poder saber que ele tá aqui e a Laura vai poder fazer novas amizades. Ah, eu não sei. A Laura deve estar se sentindo tão sozinha. Eu não sei, eu acho que, bom, pode ser que eles não estejam nem querendo saber de festas, né, Fabiola? E depois, olha, o José Maria é meio estranho. Todo mundo gosta de festa. E depois não é nem um evento social, é uma reunião discreta, é que pode ser aqui em casa mesmo. Fabiola, por que que você não desiste dessa ideia, vai? Ah, Ismael, por que que você fica bancando chato? Então tá bom. Se quer dar uma festa, então pode dar. Então tá bom. Você convida o José Maria e eu convido a Laura. Onde que ela mora? Não. Olha, não precisa se preocupar, não. Pode deixar que eu mesmo aviso os dois. Quer dizer, eu falo com o José Maria pra ele avisar a Laura. Então tá bom. Então eu vou pegar o papel e a caneta e eu vou fazer a lista dos convidados, hein. Já volto. Boa noite, doutora Sérgio. Boa noite, doutora Berenice. Estava esperando a senhora vir pra poder me despedir. Amanhã cedo eu volto pra São Paulo. Ah, eu sabia que o senhor ia voltar, mas não pensei que fosse tão rápido. Eu tenho uns assuntos da Regina pra resolver e então eu não posso ficar na fazenda por mais tempo. Eu vou sentir a sua falta. Eu sei que sua situação com a Laura não está fácil. Como é que o senhor sabe? Não vale a pena comentar. Doutora, essa assuntos... Por favor, não diga nada. Não vale a pena. Eu tenho fé que tudo vai se resolver. Olha, infelizmente amanhã eu tenho que ir embora, mas assim que eu voltar, vamos tentar resolver tudo com calma. Está bem? Até logo, Berenice. Até logo. Ai, meu Deus. Papai, cadê minha mãe? Como é que pode ter apagado esse fogo de repente se existir uma fogueira dentro do céu? Para, para, para. Tô feito um louco azulado pelas ilhas. Vai, de novo. Ai, tem que dar fundo agora. Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, acho que eu já sei o problema. Vem meu dedo, faz um carinho. Tô precisando tanto de você. Vamos lá, vamos lá. Lúcio, você é o melhor mecânico que eu já conheci. Parabéns. É, a gente faz o que pode, né? José Maria. O que foi, Suí? As vacas da Fazenda Cascavel entraram aqui de novo. Vamos lá, Lúcio. Vou me ajudar a tirar essas vacas daqui. Espera aí. É muita vaca. Vocês não vão conseguir. Vamos sim. Eu vou levar a minha arma. Juca, deixa as vacas para lá. Elas não fazem mal a ninguém. Mas o que é isso, José Maria? Depois de todos os problemas que eu tive por causa dessas malditas vacas, você disse que elas podem ficar? A gente não vai ganhar nada assustando esses animais. Amanhã, eles vão voltar do mesmo jeito. Nós precisamos dar uma solução definitiva para esse problema. Mas que solução? Vou fazer um acordo com a Regina Vila Real. Um acordo em que todo mundo vai sair ganhando. Brenda, não é possível. O suco da minha menina vai atrasar de novo? Ah, é que está muito difícil, dona Matinha. Difícil coisa nenhuma. É só espremer direito. Não demore com isso, hein? Ela já está esperando. Eu vou levar isso aqui para a mesa. Tá bom. Mamãe? Pegue suas coisas, Brenda. Nós vamos embora para casa agora mesmo. Bom dia, Regina. Bom dia. Pode tomar seu café. Não, eu quero só um suco. Eu ainda vou dar um pulo na produção da fábrica e já está ficando tarde. Ah, mas a sua tia Berenice tem razão. Se você continuar comendo pouco desse jeito, vai ficar doente. Além do mais, eu não sei porque é que você insiste em ir ver aquelas máquinas todos os dias. Você não entende mesmo nada dessas coisas. Se conforme em saber que é a dona de tudo e pronto. Martinha, por favor, pare de ficar me dizendo o que eu tenho e o que eu não tenho o que fazer. Eu não vou embora coisa nenhuma. Não, meu filho, você aprenda, senão eu te levo na marca. Eu só volto para casa quando aquele homem sair de lá. O que você quer é ficar livre para dar confiança para o Ezequiel? O que está acontecendo aqui? Quem é a senhora? Eu sou a mãe da Brenda e vim levar ela para casa. Regina, eu não quero ir embora. Eu gosto de ficar aqui. Não deixa eu me levar. A senhora já ouviu. A mãe da Brenda sou eu e ela tem que me obedecer. E não a senhora. A Brenda disse que quer ficar. E se ela disse que quer ficar, a senhora não deveria obrigá-la a nada. Aliás, não entendo por que quer levar a sua filha. Eu não vou deixar ela se enrabixar com a Ezequiel. Mãe! Não tem nada a ver com esse homem. Olha, eu nem sei do que a senhora está falando. Não se faça de sonsa. Você está se enrabixando com esse sujeito e eu sei que ele está dando em cima de você. Não tira! Dona Regina, eu juro que não é verdade. Senhora, por favor, venha comigo. Aonde? Quero ter uma conversa com a senhora. Mas eu sou... Eu mesma vou dar um jeito desse homem não mexer mais com a sua filha. Vamos? Vamos! Se preocupe, pessoa tonta. A minha menina vai dar um castigo nesse Ezequiel. Mas não é verdade, dona Martinha. Ele não está dando em cima de mim, muito pelo contrário. Ele sempre me respeitou. Mas então por que a sua mãe... Com certeza o Macario inventou essa história e botou isso na cabeça dela. O Macario? Ele é o companheiro da minha mãe. Por isso eu tive que sair de casa. Quero viver junto com ele. Eu não quero, dona Martinha. Por que, Brenda? Por que? O que ela estava dando em cima de mim era ele. O Macario. Meu Deus do céu. Ezequiel. Pois não, dona Regina. Se você voltar a chegar perto da Brenda e ficar incomodando a menina, você vai ser despedido. Mas eu não sei do que a senhora está falando, dona Regina. Pelo amor de Deus, eu nem nunca cheguei perto dela. Não minta, seu covarde. Eu sei que você quer abusar da minha filha. Consuelo, você está enganada. Eu nunca nem tentei, cheguei perto dela. Olha, eu juro que nunca... Não jure nada. Coitado de você se encostar um pedo na minha filha. E você não vai se ver só com ela não, mas comigo também. Porque além de te mandar embora daqui, ainda dou um jeito de te colocar na cadeia. Eu fui, Clara. Sim, senhora. A senhora pode ficar sossegada, dona Consuelo. E você, Macario, o céu é o meu cavalo. Laura, posso entrar, filha? Pode. Bom dia, minha filha. Nós precisamos conversar. Eu não tenho nada para falar com você. Por favor, Laura. Eu não quero que você pense mal de mim e do doutor Anselmo. O que eu disse para a Martinha ontem foi que... Mãe, eu já disse. Eu não quero falar sobre isso. Não me obrigue a dizer coisas que vão te ofender. Laura, você está sendo injusta comigo. Não tão injusta quanto você foi comigo. E eu vou te dizer uma coisa. Nunca mais volte a me criticar. Você não manda em mim. E sabe por quê? Porque eu não confio mais em você. Eu nunca mais vou acreditar em nada que você me disser. Eu não vou acreditar em nada que você me disser. Sai daqui. Você se acha muito segura aqui dentro ou você está muito enganada? Sai daqui. Sai daqui, senão eu grito. Eu chamo a dona Regina e ela vai botar você no seu devido lugar. Pode gritar o quanto você quiser. Porque não vai adiantar nada. E sabe por quê? Porque a dona Regina, ela faz tanto o que eu mando. Porque ela também não vai ser de uma dama. Aquelas mulherzinhas qualquer. A hora que eu quiser, ela também vai ser minha. Tem certeza, Macario? Quer dizer que a hora que você quiser, ela vai ser sua. Você acha que é homem pra isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não foi muito bem isso. O que eu quis dizer, eu... Quem é você pra dizer alguma coisa ao meu respeito? A partir de agora, você está fora da Fazenda Cascavel. Você não trabalha mais aqui. Não, Regina, a senhora não pode fazer isso comigo. A senhora precisa de mim. Não preciso de ninguém, muito menos de você. E você vai embora. E eu não vou ter a mínima consideração por você, seu miserável. Ah, a senhora não pode levar a sério o que eu disse. Eu apenas estava dizendo pra Brenda... E você vai sair dessa Fazenda sem um centavo no bolso. Eu não vou te pagar nada. Pode me processar. Vamos ver quem de nós dois vai sair perdendo. Regina. 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 A senhora não pode me deixar falando sozinha. Tira a mão de mim. E se você tentar me tocar de novo, vai se arrepender por ter nascido. Quando eu voltar, eu não quero mais te ver aqui. Vem comigo, Piao. O tiro saiu pela culata, não é, Macario? Você quis me ferrar inventando aí pra dona que eu estava querendo mexer com a Brenda. Mas nessa vida, é que se faz, é que se paga. Até nunca mais, Macario. Ismael, eu não vou mais fazer o seu joguinho. Ô, Zé Maria, você está querendo me dizer que você não vai nem à festa. Essa festa é pra te dar boas-vindas, pra te homenagear, rapaz. Claro que eu adoraria ir pra essa festa. Mas sem a Laura, tira a cola. Ah, não, você não pode fazer isso com... Eu não quero mais fingir ser namorado dela. Você não pode fazer isso comigo. É a última vez que eu estou te pedindo. Você não vai me deixar na mão, não é? Tudo bem. Eu te ajudo. Olha, mas essa é a última vez. Sabia que eu podia contar com você. Valeu, amigão. Agora chega. A gente fez depois. Eu tenho que ir à Fazenda Cascavel. Ótimo. Aproveita e já fala com a Laura sobre a festa. Mas eu vou ter que fazer isso também? Não, eu acho melhor você ir lá falar com ela. Eu não vou à Fazenda ver a Laura. Vou ver a Regina. Já entendi, né? Entendeu o quê? Não, você não quer ir à festa com a Laura porque prefere ir com a prima. Tá ótimo. Tudo bem, não tem problema. Você leva a Regina então, não tem problema nenhum. Você ficou louco? Tchau, Ismael. Tchau. Não, não. Não, não. Você falou besteira demais. Não, tudo sai e fecha a porta. José Maria. Ô, rapaz. Pega. José Maria. Ô, moço bonito. Por que você chegou tão cedo, Matheus? O que aconteceu? Eu chego a hora que eu quiser. Você não tem nada a ver com isso. Nossa, Macario, o que aconteceu? Nada, mulher. Não aconteceu nada. Você tá bravo comigo porque eu não trouxe a Brenda pra casa? Eu queria trazê-la pra cá, mas a dona da Fazenda não deixou. Por falar nessa dona, eu não sabia que ela era tão jovem e tão bonita. E que gênio forte. Você viu como ela tratou, Ezequiel? Consuelo, eu não estou a fim de conversa. Macario, pelo amor de Deus, homem, o que você tem? Você não é desse jeito? Aconteceu alguma coisa na Fazenda? Isso não é da sua conta. Oi. Oi, Xui. Oi, Lolita. Tudo bem com vocês? Tudo. Aqui não é mais a sua fazenda. O que a senhora tá fazendo aqui? Pois é, acabei entrando sem querer. Por quê? Você não gostou? Não, por mim tudo bem. Então, vocês estão contentes aqui na Fazenda Carvalhagem? Muito. O José Maria é muito legal com a gente. A senhora que não vai muito com a cara dele. E por que você acha isso? Eu vi a senhora brava comigo. A senhora também não gostou dele ter mandado os presentes. O José Maria quer ser seu amigo. A senhora não gosta de ter amigos? Oi. Lolita. Ó, a mãe de vocês chamando. Vamos lá ver o que ela quer, vai. Tchau. Tchau, Xui. Tchau. Tchau, Lolita. E daí ela falou umas boas verdades pro Macario. Mandou ele embora e disse que não vai pagar nenhum centavo porque ele não merece. Ai, vocês não sabem a paz que eu sinto de ouvir isso. Eu nunca gostei daquele homem aqui na Fazenda. Só que o Macario é um homem vingativo. Tenho medo que ele faça uma maldade com a dona Regina. Ai, o que é isso, Brenda? Você estava deixando de cabeça quente. Ela tem razão, dona Belenice. Nós somos quatro mulheres morando sozinhas nessa casa. À noite ficamos ao Deus dará. Você também, Martinha? Por favor, parem com isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, José Maria. Como vai? Bem, desculpe entrar direto, mas o portão estava aberto. Ai, imagine, fique à vontade. Eu posso falar com a Regina? Nós precisamos conversar. Eu quero propor um acordo que com certeza vai interessar a ela. Ah, ela não está, saiu. Eu posso esperá-la? Mas é claro. Vamos jantar. Obrigado. Quando a dona Regina pegar ele lá dentro, o circo vai pegar fogo. Cala essa boca, Brenda, e vá procurar o que fazer em casa. Sim, senhora. Ai, desculpa, dona Laura. Não sabia que a senhora estava aqui. Posso arrumar o quarto? Pode. Alguma novidade lá embaixo? Daqui a pouco o circo vai pegar fogo. Por quê? Não entendi. É que o seu José Maria veio falar com a sua prima. Ele está aqui em casa? Sua mãe mandou ele entrar. Rápido, Brenda. Você que não entende dessas coisas, que roupa é boa para montar? Qualquer roupa é confortável. Mas como é que a senhora vai montar? A senhora não sabe. Com um pouco de sorte, eu aprendo. Um dia você vai sentir que não me deu vontade. A senhora sabe me arrumar a cama sozinha e aí agora quer aprender a montar. Você pode? Eu soube entender meu verdadeiro amor. Muito obrigado, dona Denise. De nada. São os pais da Regina? São. Minha irmã Margarida e meu cunhado, Heriberto. Eles morreram há muito tempo? É. Há mais de 20 anos já. A Regina era muito pequena quando perdeu os pais. Eu imagino. José Maria, eu fiquei sabendo que seus pais estão voltando também para Santa Rita de Esperança? É verdade. A senhora conhece meus pais? É. Eu os conheci há muitos anos. Na verdade, eu conheci mais o seu pai do que a sua mãe. Oi, José Maria. Oi, Laura. Laura. O José Maria está esperando a sua prima. Ah. Se você quiser, eu posso fazer companhia para ele enquanto a Regina não chega. Você deve ter muita coisa para fazer, não? É. Tenho sim. Bom, fique à vontade, por favor, José Maria. Obrigado, dona Berenice. Senta. Obrigado. Que bom te ver de novo, José Maria. O prazer é meu, Laura. É. A sua conversa com a Regina vai demorar muito? Não. Não. Acho que não. Por quê? Você podia me ensinar a montar. Ou você já esqueceu a promessa. Não. Não, claro que não. Não parece. Pelo jeito, você já tem outro compromisso. Não, não. Estou livre. E depois que eu falar com a sua prima, nós vamos. Ezequiel, leva o cavalo, que ele precisa descansar. Já sinto, leva o cavalo. Ezequiel, o Macario já foi embora? Logo depois que a senhora saiu. Ainda bem. Dona Regina, eu queria dizer para a senhora que estou chateado com o que aconteceu de manhã com a Consuelo. Olha, eu julho para a senhora que nada daquilo aconteceu, viu? Eu nunca mexei com a bremba. Eu não quero mais falar sobre esse assunto, Ezequiel. Já disse tudo o que tinha para dizer. Não, é que eu não gosto que ninguém pense mal de mim. Ainda mais agora que o Macario não está aqui. Eu quero muito ajudar a senhora. Eu já trabalho na fazenda há muitos anos. Eu conheço tudo por estar aqui. Quem sabe a senhora me dava uma chance de eu tomar conta das coisas por aqui. Tudo bem, Ezequiel. Eu vou pensar no seu caso. Sim, senhora. Obrigado. Viu, dona Regina? De quem é essa caminhonete? Ah, é do dono da fazenda Carvajal. Ele está aí na Casa Grande. Ele deve ter seu escada simbol. Eu disse que eu não queria nenhum dos seus amiguinhos aqui dentro de casa, não disse? Oi, Regina. O José Maria não veio me ver, não. Ele veio falar com você, tratar de negócios. Eu te espero lá fora. Então, finalmente resolveu me vender à fazenda Carvalhais. Quem disse? Não foi pra isso que você veio? Não. Eu vim propor um acordo pra você. Um acordo que vai ser bom pra todo mundo. Um acordo? É. Eu deixo o seu gado entrar livremente na minha fazenda pra comer e beber e você me paga. Pelo serviço de restaurante. Pagar? É uma oferta justa, não é? É. Eu já esperava isso, Jus. Você não passa de um oportunista sem caráter. O que você está pretendendo? Não trabalhar e viver às custas do meu dinheiro. Espera aí. Eu só quero oferecer a você um negócio honesto. Um negócio que vai ser bom pra nós dois. O único negócio bom pra mim é comprar sua fazenda. Eu já disse que a fazenda Carvalhais não está à venda. Então nós não temos mais nada pra conversar. E dê-o fora daqui agora mesmo. Daqui, eu insisto. É uma proposta boa pra nós dois. Se resolver aceitar, já sabe onde me encontrar. E aí, resolveu alguma coisa? Ainda não, mas já vou resolver. Bom, eu estou pronta pra minha primeira aula de equitação. Cadê o seu cavalo? Na fazenda. Vamos ter que ir até lá. Tudo bem? Tudo bem. Sua fazenda é tão perto. Da praia é perto. Não, não. Dessa vez, vamos no meu carro. Isso, é o seu carro? Que gracinha. Cuidado aí. Uma marraquinha aqui. Posso saber quem deixou aquele homem entrar aqui em casa? Fui eu. Qual o problema? O problema é que eu mandei que se alguém viesse me procurar era pra me esperar lá fora. Escuta aqui, minha filha. Seria muita falta de educação não mandar o moço entrar. Principalmente depois do que ele fez por você. Ah, não seja boba, tia. A senhora está se deixando levar por aquele sorrisinho falso dele. Esse José Maria, ele é um oportunista, um desocupado. De agora em diante, esse homem está proibido de entrar aqui em casa. E escuta aqui, Regina. Se você não quer que ninguém entre aqui, mande instalar uma cerca elétrica em volta da fazenda. Ou então você pode comprar uns cachorros bravos, treinados. Quer tomar alguma coisa enquanto eu preparo o seu cavalo? Não, José Maria, obrigada. Você não quer descansar? Não, eu gosto de caminhar. Desculpe o estado de abandono da fazenda. Uma mulher como você não deve estar acostumada a um lugar como esse. Por que não? Vem cá. Como é que está escrito na sua cara que você não gosta daqui? Não, José Maria. Eu não sou ligada nessas coisas. Não? Não. Eu sou completamente diferente da Regina. Ela sim gosta de luxo, frescura, essas coisas todas. Ela pensa que dinheiro compra tudo. Até parece que você não gosta da sua prima. Não, não tem nada a ver. Eu gosto da Regina como se ela fosse minha irmã. Mas isso não significa que eu não vejo os efeitos dela, né? Vamos? Parece que ele está mais alto do que ontem. Mas se você está com medo, a gente deixa para outro dia. Não, não. Claro que não. Eu vim aqui para você me ensinar a montar. Então, vem cá que eu te ajudo a subir. Falei cá. Outro pé. Desculpe. O que eu tenho que fazer para ele andar? Bom, aí você mexe um pouco as pernas, sai logo. E para ele parar? Aí você puxa as rédeas. Vamos em campo aberto, que eu te mostro tudo. Vamos. Acabei de falar com os montéis e com os montenegros. Eles falaram que vem. O que você está fazendo? Eu estou escolhendo um vestido para a festa. Ah, e esse aí está uma graça. Ah, mas já está fora de moda. Depois eu não quero que a Laura e a José Maria pensem que eu sou uma caipira. Eu preciso ver como é que a Laura se veste bem, mamãe. Você gostou mesmo dessa moça, né? Por que você quer tanto se aproximar dela? Ah, porque eu quero ser amiga dela. Eu estive pensando. Bem que nós poderíamos também convidar a Regina Vila Real. Me falaram que ela é jovem e depois, bem ou mal, ela já está se tornando uma celebridade aqui em Santa Rita. Não, mamãe. Eu não quero essa mulher aqui. Ah, por quê? Porque ninguém me tira da cabeça que ela está atrás de uma El. Não tem jeito, viu? Tem que comprar um vestido novo. Esses aqui estão um horror. Esses aqui estão um horror. Não esqueçam. É só você fazer o que eu te ensinei. Tá bom. Tá bom? Então vai. Como é que eu faço para parar isso aqui? Segura a rédea! Segura a rédea! Segura a rédea! Vai! Segura! Segura a rédea! Segura a rédea! Segura a rédea! Transcrição e Legendas Pedro Negri